E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? Resumo da semana, bora! E aí pessoal, atualizando todas as novidades da semana, bora? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então o primeiro é Teste de 2. Código de resgate de emblemas. Bacana, hein? Todos esses emblemas aqui pra você resgatar. Bora pro próximo? Não! Playstation Store. Jogo de graça essa semana. Oxi! Fallout 76, hein? Jogão, hein? Ué, será que é só eu que bebo? Bora pro próximo? Nada a ver. Playstation Store. Corre para aproveitar as promoções de Halloween até 65... Ué? Ué? Até 75% de desconto. Bora! Cadê seus estudos? Cê é maluco, é? Oh, Epic Games. Atenção, promoção imperdível. Game of Thrones Edition. Todo dia tem uma merda. Game of Thrones? The Witcher 3. Game do ano. Passado e retrasado. Bora pro próximo? Esse é o tal do Mula. E o último, não menos importante, é a localização de Shurr. A gente dos nove. É... Toda sexta-feira tem ele. Destiny 2. É isso aí, pessoal. O resumo da semana, o resumo. Não, nada a ver, irmão. É isso aí, pessoal. Vou deixar todos os links da descrição do vídeo. O resumo da semana. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha, inscreva-se no canal. É nóis, Alain. PlayStation. De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.